E agora, para você refletir junto comigo. A queima criminosa da estátua da liberdade da Havan foi assunto ontem aqui em Rondônia e, olha, em todo o Brasil. Verdade que esta não é a primeira estátua da Havan que foi alvo de ataque criminoso. Em São Carlos, no interior de São Paulo, isso já aconteceu. Mas um crime que tem esse efeito, até com imensa força de marketing, não podia ficar resumido a algumas pequenas notas em programas de rádio e televisão ou em poucas e mal traçadas linhas de sites e notícias ou em redes sociais. O ataque à estátua foi assunto em todas as rodas de conversa. Impressionante como repercutiu, especialmente porque envolve uma figura popularíssima no país, Luciano Rangue, também chamado carinhosamente de o véio da Havan, conhecido por ser um empresário de muito sucesso, grande apoiador do ex-presidente Bolsonaro, que se veste permanentemente de verde e amarelo e que expressa em suas opiniões, opiniões políticas, o mesmo praticamente que pensa a maior parte, quem sabe um 70% da população de Rondônia. Pelo resultado das urnas, Rondônia se mostrou ser um Estado com um povo de fortes tendências políticas e ideológicas mais à direita. Talvez por isso, e também pela acolhida e pelo sucesso das lojas Havan aqui no Estado, Luciano Rangue tem sido entusiasta por Rondônia, exortando por onde quer que ande, a que os brasileiros de outras partes do país venham conhecer, visitar, se encantar e investir aqui no nosso Estado. Só por isso, e pela figura carismática que Luciano Rangue representa, o ataque à sua estátua de um milhão e meio de reais, revoltou a população. Todos torcem para que os bandidos sejam logo identificados e paguem pelo que fizeram. E o velho da Havan não precisaria nem oferecer a recompensa que ofereceu de 100 mil reais para quem identificar os bandidos. Que certamente, independentemente desse prêmio, qualquer um está disposto a ajudar de graça a prender os autores do atentado. Eu não tenho dúvidas que, cedo ou tarde, os autores serão devidamente identificados pela polícia e pagarão, no rigor da lei, pelo crime que cometeram. Enquanto isso, conforme me disse ontem, Tito Cordeiro, do Federal Burger, amigo de Luciano Rangue, o empresário já está providenciando a construção de uma nova estátua da liberdade na sua loja da Jorge Teixeira. E, quem sabe, até uma segunda estátua na Havan da BR-364. Pois é, não mexam com o Luciano Rangue, o homem já demonstrou para o Brasil por diversas vezes que é duro na queda, que tem princípios, tem convicções e que não se deixa bater diante das adversidades. E, quem sabe, aquela única estátua da liberdade de Porto Velho, que foi queimada por alguma motivação qualquer, pode, já já, virar duas estátuas. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que está esperando, quem sabe, duas estátuas da liberdade aqui em Porto Velho. Seu Luciano Rangue, foi um prazer tê-lo conhecido e tê-lo entrevistado ontem.